Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sonic E claramente, este início de vídeo vocês verão em todos os vídeos de Sonic Até porque eu zerei o jogo do Sonic em um vídeo só Porém, como o vídeo é muito grande, eu dividi ele por partes Então, espero que vocês todos gostem, tá? Deixe seu like aqui antes de iniciar essa gameplay E é isso aí, sem enrolações, vamos lá! Opa galera, estamos aqui de volta na Spring Yard Zone Galera, eu vou explicar pra vocês aqui na mudança, questão das vidas Galera, é o seguinte O que basicamente tá acontecendo é Eu tinha dado uma pausa na gravação, porque eu tô gravando tudo de uma vez, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu desliguei o PC, né? E tal, descansei um pouco Aí, quando voltei, cadê o save? Perdi o save, tive que refazer tudo de novo, galera Vocês não tem noção Eu tive que refazer a bagaça toda, pegar as esmeraldas Eu fiz todo aquele processo, né? Então, vambora, então É aqui Nossa, o Sonic tá... Agora o Sonic ficou lento aqui Calma aí, Sonic, dá um spin dash aqui, ó Mete, ó Aperta aquele S do bom, ó Pronto Nossa, foi muito alto O negócio aqui é rápido Agora vem aquele, né? Aquele prelude, né? O prelude de Sonic Spin... Pinball, né? Prelude de Sonic Spinball é complicado, viu? Spinball? Ai, ai Vambora, então? Eu tô com 10 vidas Peguei muito mais vidas lá, igual... Menos naquele outro vídeo Mas mesmo assim, vou usar save stage No caso de bugar e tal Inclusive, guardei o save em outra pasta, né? Até então Então, vambora Aí, ó Prelude de Metal Sonic Ah lá, isso que eu chamo de, né? Prelude de Metal Sonic Enfim Dá pra fazer um tudo e só de errado, né? Com o Sonic 1 O primeiro jogo do Sonic É, dá pra fazer, tá? Enfim Vambora Esperar passar um negócio aqui, ó Esse monte de... De espinhos, né? Nossa, esqueci a palavra por alguns segundos Mas esqueci não Galera, eu agradeço muito o feedback que vocês estão dando Eu fiquei olhando os vídeos lá e assim Pra volta do canal assim Eu tô muito feliz, galera Eu agradeço todos vocês aqui Pela ajuda que vocês estão dando ao canal Beleza? Eu faço lives na Twitch também Só me seguir lá na Twitch, beleza? Enfim Nossa, galera Na moral Essa aqui é a minha segunda fase preferida De... Do primeiro jogo do Sonic Assim É completamente inegável, tá? Deixa eu ver se tem algo de escondido aqui Ai Cheguei É, como sempre tem algo de escondido aqui, né, galera? Não tem como Sempre tem Não tem nada aqui, né? Enfim Tá, eu vou ficar aqui nesse subnato Pra explorar, né? Porque já que o jogo também, né? Tem essa... É... Taxe de... De... Exploração Então vou explorar aqui um pouco, né? Do cenário São coisas que eu nem cheguei a fazer, né? Quando eu era criança Ai, meu Deus Pera aí Sobe Isso Pula Aí On, né? Tá ativado Ativado não sei o que, né? Up Ah, tá Pera aí Tá, eu tenho que dar o pulo do gato, ó Isso Vamos ver até onde eu chego, né? Opa Dá pra me levar pro alto E não vai me levar pro lugar, não É, só vai me levar pra cá, né? Na realidade Enfim Ela vem aqui, ó Ai Tá, eu... Tá, essa aqui eu já o que? É a segunda vez que eu tô usando Low State nessa fase E eu só vim pra pegar o que? É pegar um escudo, né? Que nem a do Capitão América, pra variar Mas de qualquer forma, dá pra voltar Vambora Vai de primeira assim, ó Pega Mata esses inimigos aqui, ó Esses badniks Que temos aqui Não Não é pra voltar não, parça Tá, é assim pra voltar Tá, aí Calma aí É só subir aqui, ó Pronto Isso Tô quase ganhando mais uma vida Tô com 91 rings Ah, inclusive Fazer uma mudança rápida aqui Bom, nós já voltamos aqui Agora vamos dar prosseguimento aqui ao jogo, né? É porque eu tava mantendo a webcam, né? Na frente do letreiro, né? Dos números e tal O tempo, o timing, né? Da parte Então eu te... Só coloquei um pouco mais pra baixo, sabe? Só isso que eu fiz aqui Enfim Ai, eu sabe... É, tomei, né? Vamos subir aqui, então, ó Pra evitar grandes constrangimentos Caramba Cara, isso é acertado Olha isso, mano Tipo Agora sim, posso ver do ring Mas assim, nossa Uh Ah Meu Deus, eu tô usando muito de save state Olha isso, mano Na moral É muita trollagem, mano Isso que eu chamo de trollagem mesmo Tá, bora sim save state mesmo Ai, ainda mais, galera Ó, como eu tô trazendo lives de jogos do Sonic Eu vou poder também trazer alguns jogos mais atuais Como Sonic Forces Enfim É, jogos mais atuais Só que eu prezo mais pros antigos Mano, perdi os rings tudo Do nada, velho É muito do nada essas cores Tipo Do nada Perdi os rings Enfim Mas enfim, né? Opa Abriu aqui um caminho aqui Diferente Tá, pegar Mais um esmeralda do caos Ai, como eu tava falando Eu vou trazer jogos mais atuais aqui Do Sonic, né? É, Sonic Adventure Sonic Adventure 2 Enfim O que der pra trazer pro emulador PC Enfim Eu vou ter a Zendo, beleza? E vamos passar por mais um aqui, né? Special stage epilético, né? Lá, vamos nós então A gente vai pra Labint Zone Provavelmente Até onde eu me lembre, né? Tá, eu quase me ferrei aqui, né? Quase caí no gol, né? Que gol não é gol não, né? É gol pra se ferrar ali, né? Na realidade Enfim Vamos descendo aqui Já ganhei mais uma É, mais uma Life não, né? Eu ganhei mais um Continue Tá, vamos pegar a esmeralda do caos vermelha Não é a quarta esmeralda do caos Que o Shadow procura Mas, né? Enfim Se não me engano, eu já peguei, né? A quarta esmeralda do caos, né? Que o Shadow tanto procura É, espero que vocês tenham atingido o meme, né? Ai, meu Deus do céu Calma Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Calma, calma Ai, não Ai, né? Mas, enfim Bora descer aqui, ó Se der, né? Se o jogo permitir que eu faça isso É, porque o jogo tá querendo me levar pro buraco, né? Literalmente Ai, ai, calma, calma Ai, voltamos pro ponto zero, ó Ai, deixa eu pegar a bendita esmeralda do caos Eu já desbloquei tudo Ai, peguei, galera Oh, yeah Já estamos já com 5 esmeralda do caos Ah, eu já peguei a quarta já do Shadow Mas o continuo é 16 mil pontos, né? Que eu fiz até o momento Então, vambora Ih, já peguei quase tudo já Vamos lá, spring yard, hein? Vamos nessa Eu já peguei quase tudo já do que eu fiz até o momento Eu já peguei quase tudo já do que eu fiz até o momento